Bom, gente, meu nome é Ricardo Matheus e hoje a gente está aqui para gravar um dos episódios dessa nova série da Brasil ao Cubo, que é Café com o Fundador. Então, ao longo deste ano, a gente quer entrevistar algumas pessoas que fazem parte do nosso time, os colaboradores que, de fato, lá na ponta entregam. E hoje a gente começa esse nosso novo trabalho com o Engenheiro Léo. O Engenheiro Léo está há algum tempo com a gente, mas deixa eu perguntar para ele e aí talvez ele possa se apresentar um pouco mais. Mas vamos lá, Léo. Quem és tu, de onde tu vem, qual o propósito, por que estás aqui com a gente? Primeiramente, meu nome é Leonardo Guimarães Moura, tenho 14 anos de formado em Engenharia Civil. Minha formação toda sempre foi a parte da industrial. Por meus primeiros anos como trainee, que eu saí como na obra de residencial, após isso eu passei sempre industrial, né? Sempre Gui Gerdau, Ambev. Vim para o Brasil ao Cubo com o propósito de ajudar a crescer a Brasil ao Cubo. Até hoje me lembro a data, né? Era 19 de agosto de 2019. Até hoje me lembro quando o Michel Rodrigues me ligou fazendo esse convite aí para me ingressar junto com você na Brasil ao Cubo. E naquele momento você não conhecia nada da Brasil ao Cubo, que a gente fazia? Como é que foi esse primeiro contato? Já tinha um convívio com o Michel Rodrigues lá atrás? Me conta um pouco disso. Eu fui em Engenheiro de Campo do Michel Rodrigues em 2014, trabalhei em 2014, 15, 16, junto. Minha primeira obra com o Michel Rodrigues foi na Ambev, de Camassariu, foi em ampliação. Fui em gerir campo dele e era o gerente da OBS aí. Aí a partir disso aí eu também conheci o engenheiro Rodrigo Botan também. E nisso ele fez esse contato comigo. E assim, foi até uma surpresa para mim, né? Eu não perguntei o nome da empresa, quando ele me convidou, né? Foi um negócio muito legal. Ele passou o WhatsApp e a gente começou a conversar, a gente falava esporeticamente, como eu falava também com o Rodrigo Botan. E a gente falava esporeticamente, assim, às vezes eu não fiz Natal, um ano novo, a gente ia dar um para o outro, né? E aí ele começou a conversar comigo. Aí eu bati aquele lance assim, Michel, se você me convidar para me trabalhar com você, eu vou. Eu não sabia onde ele estava, eu não sabia. Aí ele brincou comigo, acertou, né? Aí ele falou, tá, eu vou precisar de você sim. Ele simplesmente falou a linha, a indústria que eu não sei, seria a Ambev, seria uma ampliação lá em Macacu. Nós fizemos no período de 2019, foram três meses. E eu fui. Aí quando fui nessa área, ele falou assim, cara, precisava se você fosse numa reunião de kick-off. Aí eu fui lá com ele, aí é engraçado que eu não perguntei nada da empresa, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, ele se apresentou, eu estava com a liderança do projeto lá da Ambev, a gente se apresentou. E ele chegou e falou assim, não, eu sou da Brasil ao Cubo, não sei o que, aí ficou naquilo. Eu falei, nossa, Brasil ao Cubo. Como assim? Brasil ao Cubo. Aí que eu fui pesquisar com a empresa, vi o propósito da empresa, eu falei, não. Aí eu até brinquei com a minha esposa, eu falei, é uma empresa lá de tubarão. E aí? A empresa jovem, né? É, a empresa jovem. Aí ela até brincou com você, Michel está lá. Tem certeza? Tem certeza. Michel está lá? Aí eu falei, tá. Aí ele, você, vai. Eu sou um cara, às vezes, muito conservador, né? Às vezes eu falo assim, não, tá assim. E eu falo que foi uma aposta que eu fiz, eu falo que deu certo em todo sentido. Mas que bom, a gente fica bem honrado aí com a tua presença, Léo. Realmente, ao longo desses anos, aí você demonstrou competência, caráter, um perfil realmente extraordinário. Estamos muito felizes. E ao longo desses três anos, você trabalhou em algumas obras da Brasil ao Cubo. Me conta aí quais foram os endereços, quais regiões do país você trabalhou aí ao longo desses quase três anos aí de companhia. A gente começou lá na ampliação de uma linha, lá na Ambev, né? Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro, né? Depois fomos fazer uma... Eu falo que foi uma obra... Acho que que teve o maior significado pra mim, que foi o hospital modular lá em Boi Mirim, lá em São Paulo. Depois eu tive que voltar lá pra Macacu, que teve aquele problema da pandemia toda, que a gente teve que dar uma paralisada nas obras. Depois eu tive que voltar pra Macacu pra finalizar lá o serviço. E assim, depois, quando a gente finalizou, eu fui lá pra Uberlândia, Minas Gerais, que também fez outra ampliação da linha, da Ambev. E no período agora de 2020 e 2021, eu fui lá pra Ambev, de São Luís também. Lá também a gente fez um projeto legal também, que teve uma ampliação dos tanques lá, a drenagem lá, a gente via que a Fábio, capitão certo lá, a sua drenagem de afluente, foi também um projeto bem difícil, bem complicado, eu falo assim, que foi um dos projetos mais difíceis que eu fiz, mas, como a gente diz, né, que é que a Brasil Cubo tá ali pra gente fazer bem feito, entregar uma engenharia dentro do prazo. Saímos com grande satisfação dentro da fábrica, como o time do projeto da Ambev. E eu queria entender de ti, tá indo pra Kiraz, então tem aquela parte de planejamento, enfim, queria entender como é que tá, em termos de perspectiva dessa obra. Primeiramente, a gente tá aqui num bom leve, né, a gente tá fazendo toda essa parte de planejamento, acho que das empresas que eu passei, assim, acho que é a primeira que faz essa integração em relação com a parte de gerência, com planejamento, a gente tá fazendo todo o estudo em relação ao nosso projeto, até chegar lá e ter esse tempo, né, que às vezes contratação, às vezes é uma coisa que demanda tempo, toda a parte de compatibilização de projeto também é outra coisa que é uma demanda de tempo, e a gente ainda tá com o time lá, fazendo toda essa parte de mobilização lá. Então, em outras palavras, tu está aqui na parte de planejamento, vendo a compatibilização dos projetos, enquanto a partir daí, já tem um time Brasil Cubo, que já tá fazendo o start de obras lá, tu tá gerenciando por aqui, mas aí me conta, quando que tu vai pra lá, como é que vai funcionar esse teu cronograma? É, eu passei aqui praticamente 3 semanas aqui, né, fazendo toda essa parte de contratação, compatibilização, eu já inicio lá, a gente já vai fazer o kick-off junto com o cliente, agora nessa próxima semana, dia 15 eu vou estar lá, tá, fazendo todo esse kick-off lá. Então, assim, a gente já sai com o projeto já na nossa cabeça, a gente já pega toda aquela parte de erro, que tem dificuldade, que às vezes na obra, e às vezes no calor do momento, você não consegue ver, eu acho que isso está sendo interessante, a gente ficar aqui, num leve hoje, fazendo esse período aí, dessa transição de 3 semanas lá. Bom, perfeito. E em relação ao cronograma dessa obra, como é que tu tá desenxergando? Realmente é um prazo aí, esticado, pra que a gente possa executar? Ele é curto? Como é que tu tá desenxergando essa questão do cronograma que o cliente nos posicionou? Ele tá dentro daquilo que a gente pode atuar e entregar? Sim, sim. Ele tá dentro do que a gente pode atuar. Até pra isso, a gente tá aqui hoje, pra gente entregar um projeto dentro do nosso, do prazo que o cliente espera, entendeu? E com a qualidade que o cliente espera. Não, perfeito. E aí, Léo, deixa eu fazer uma pergunta relacionada, um pouco mais pessoal. Dentro das obras industriais que hoje tu lidera, né, essa frente de gerente de contratos de algumas obras da Brasil ao Cubo, como é que é teu dia a dia, assim? Como é que é a parte de gestão disso tudo? Tu vai pra obra, volta pro canteiro de obras ali pra entender um pouco mais esse plástico de planejamento durante a manhã e à tarde vai pro chão de obra. Como é que funciona esse teu dia a dia? É, até eu gosto muito, né, assim, de obra, né, assim, tá ali junto com o pessoal, né? Às vezes eu gosto, mas hoje eu, assim, adoto muito o meu ritmo, assim, que eu gosto de passar na obra de manhã pra ver o que que tá acontecendo, qual a dificuldade em relação a cada um ali. Às vezes a gente fica muito concentrado dentro do nosso escritório lá, às vezes a gente não quer, não vê o problema de perto. E de repente você, com a cabeça fria, e não com o pessoal ali, o nosso encarregado ali, vendo aquele momento ali, você cabeça fria, você tem uma solução melhor. Então, eu sempre gosto de passar sempre no período da manhã e ir lá no final da tarde pra ver o que que a gente executou, o que a gente fez, o que a gente pode melhorar pro dia seguinte. Bom, Léo, e é uma dúvida que eu sempre tenho, porque, assim, né, eu trabalhei durante algum tempo nos canteiros de obra, então eu tava lá em obra em si, fazendo a parte mais industrial, né, aquela parte de montagem, estrutura metálica, a gente sempre via que normalmente acontece que a obra fica um pouco deslocada do corporativo, né? Mas eu queria entender, e hoje eu enxergo na Brasil ao Cubo um pouco disso, que a gente acabou aproximando, mas eu queria entender se tu consegue enxergar isso, que, de fato, há uma aproximação entre corporativo e obra dentro da Brasil ao Cubo ou eu tô falando alguma coisa completamente diferente do teu entendimento? A gente, às vezes, sai de uma obra, já vai pra outra, a gente abriu as portas na obra industrial, e, graças a Deus, a gente sempre tem obra, então eu não conseguia vir aqui na sede. E sempre a diretoria, vocês sempre me cobrando, não, você tem que vir aqui, tem que vir aqui. Tem que aparecer. A gente nunca conseguia fazer essa agenda minha, né? Então, agora, no período antes de termina lá em São Luís, eu vim pra cá até pra me situar também em relação e conhecer aqui a estrutura. Acho que o que eu achei interessante aqui é, assim, o time que trabalha aqui, a gente vê brilho nos olhos das pessoas. Acho que isso é legal aqui dentro do escritório. e, como você perguntou, assim, cara, eu não vejo nenhuma dificuldade em relação a que obra com corporativo. Em todo momento que eu liguei pra cá, que eu precisei de ajuda, tanto de suprimento, tanto do nosso RH, tanto na parte da nossa engenharia, orçamento, acho que eu sempre fui bem atendido. Assim, hoje eu vejo, assim, essa ligação é muito forte. A pessoa aqui no escritório entender que ela também faz parte aqui. E a gente vê isso na Barra do Brasil Cubo. Ela também faz parte da obra como a ponta final. Aqui inicia tudo e lá é a ponta final. Isso na Barra do Brasil Cubo eu te vejo. Léo, bem legal você comentar porque realmente é isso que deve se acontecer numa construtora, né? De fato, o corporativo tem que estar linkado à obra. A gente sabe que o que, na verdade, entrega valor lá em termos de cliente, de estar se posicionando na frente do cliente é o pessoal da obra. A gente sabe disso. E é legal, inclusive, o próprio Rodrigo Botan, que é um dos diretores da empresa, ele sempre comenta. É sempre importante a gente ter isso como princípio, né? Que não são duas empresas, é apenas uma empresa. Então, assim, a obra solicita, a gente precisa parar tudo aqui no corporativo e atender o mais rápido possível. Porque a gente sabe que a geração de valor, a geração de riqueza para uma empresa de fato está lá na ponta. Lógico que tem todo um planejamento estratégico, tem a questão de orçamentação, tem a questão de planejamento de contrato, de projetos aqui no corporativo, mas se não tiver linkado na ponta com a entrega de vocês, com certeza a gente não tem esse ganho. Eu deixo isso aí também até com o meu time lá no campo, né? Porque às vezes eu falo assim, gente, a gente hoje tem um time lá, um tubarão, então ele está ali para nos ajudar. Então, isso é legal. Porque às vezes eu falo, e ele faz parte aqui do nosso time, eles não estão aqui, mas faz parte do nosso time. Então, às vezes também eu falo, e vocês também fazem parte do time de lá, entendeu? a gente é um só, aqui é o Brasil, Cuba, a gente trabalha com o ideal. Chegar na obra e entregar com a satisfação do cliente, dentro do nosso custo. Perfeito. Legal esse posicionamento em relação dentro do nosso custo, porque de fato toda a empresa ela nasce para no final do dia ter uma lucratividade. Não tem como tu gerar valor para uma sociedade se a empresa não vem dando lucro. Não tem como tu entregar, devolver um pouco daquilo que a gente vem gerando em relação a lucratividade se tu não de fato lucrar. E a questão é, olhos sempre atentos em relação a custos. Eu acho que esse é um segundo momento da empresa, a gente enxergar de fato custos, custos, custos em relação àquilo que a gente está entregando, mapeando, esse cronograma de desembolso, a gente sempre mapear com as linhas sendo cruzadas, indo em paralela para não ter um desencaixe muito grande. E é legal que tu também está tendo essa visão que é importante para nós no médio e longo prazo. Mas, Léo, me conta quais são as suas perspectivas em relação à própria Brasil ao Clube, o mercado de fato está aquecido, a própria Brasil ao Clube a gente tem uma perspectiva de crescimento, mas eu queria entender de ti como é que tu espera os próximos anos dentro da própria Brasil ao Clube. Assim, eu sempre falo para todo meu time em relação a gente tem que ser útil à empresa, à empresa enxergar como a gente enxergar e falar. Eu não, de repente, eu falo que a gente é um time de futebol, eu não sou o artilheiro, mas a empresa precisa do cabeça de área, precisa do zagueiro, precisa do lateral e precisa do goleiro. Então, eu sempre quero ser útil em relação a empresa, acho que eu quero chegar assim, como crescer, chegar numa coordenação de obra, uma coordenação que a gente vê o ponto como a empresa está crescendo e de repente é uma coordenação sul-sudeste, uma coordenação ou de repente numa parte somente de parte de cervejaria, entendeu? Parte industrial, coordenação, acho que eu enxergo hoje dentro da empresa em relação a isso. Não, muito bacana, Léo. Muito obrigado aí pelas palavras, acho que é sempre importante de trocar figurinhas, no final do dia o corporativo e a obra acabam ficando um pouco distante, mas essa aproximação faz sentido porque a gente acaba aprendendo muito e essa troca de figurinhas que eu estou tendo aqui é super importante. Mas gente, é isso aí, esse foi o nosso primeiro episódio com o Café com o Fundador, é uma brincadeira que a gente faz com o nome, mas de fato a gente vai trazer algumas pessoas aqui para que a gente possa nos conhecer um pouco mais, trocar essas figurinhas, para que a gente possa ter um aprendizado mútuo e que a gente possa se desenvolver ainda mais. Foi muito legal aqui com o fundador, o Ricardo Matheus que estava participando aqui, acho que eu falo que a empresa tem processo em todo o procedimento, mas a empresa se não ter a sua garra ali, a sua humildade ali e isso a gente enxerga aqui dentro da Brasileira do Corpo. Ricardo, eu queria parabenizar você de verdade pelo todo o teu esforço, acho que como você aqui, a gente vê assim que você fala da diretoria a um ajudante, você trata da mesma forma como todos os diretores dentro da empresa, todos também sócios dentro da empresa aqui, acho que eu falo que desde o momento quando eu pisei aqui em relação a como a gente se vê lá na obra, você tem aquele compromisso de cumprimentar cada um ali, acho que isso é bem legal e dentro da empresa, cada um que chega aqui, acho que as pessoas se sentem bem aqui em relação a isso aqui, acho que eu falo que isso aqui de repente, às vezes é uma palavra que todo mundo fala, mas não é um time, às vezes é uma família, um cuidando de cada um aqui, acho que muito obrigado por participar disso aqui, acho que eu me sinto honrado também estar junto aqui com vocês aqui, tá bom? Valeu, Léo, e como a gente sempre fala aqui, nos vemos no topo, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí